Aqui tá bom? Desse lado aqui ou desse lado aqui? Melhor tirar e depois quando abrir o produto eu falo pra que serve a televisão, né? Vamos botar pra cá. E aí pessoal, tudo beleza? Bom, agora você deve estar se perguntando da onde que é essa televisão. Calma, essa televisão já é uma televisão minha antiga, eu uso ela pra fazer algumas gambiarras e testar alguns produtos. Eu separei esse produto específico porque sempre que eu trago esse produto no canal, aparecem diversas dúvidas também. Tem pessoas, ah, eu comprei, vendi, não funcionou. Aqui onde eu moro não funcionou. Então pra isso vai servir essa televisão. Vou testar aqui tudo e vou tentar esclarecer pra vocês algumas dúvidas referentes a esse produto. Esse produto eu já trabalho com ele há um bom tempo e me dá um lucro relativamente bom. É o que eu falo pra vocês, você tem que pesquisar aonde você mora. Eu vou tentar explicar todas as dúvidas nesse vídeo, mostrar tudo passo a passo, pra você ficar fera quando for vender e também quando for comprar, pra você saber o que você vai falar para o seu cliente. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, vamos lá. Esse aqui é um modelo diferente com um acessório a mais do tradicional que eu trabalho. Eu vou abrir e vou falar o preço pra vocês e vou explicar esse detalhe. Então, pega aqui a nossa faquinha e simbora. Ó, e aqui está ele, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui temos o manual e aqui temos o produto. Olha, ele veio aqui com um desenhozinho do Homem-Aranha, não sei se vocês conseguem perceber aí. Olha só, aqui também, ó. Isso aqui é o seguinte, gente. Isso aqui é uma antena que capta sinal digital. Antena digital, certo? Eu trabalho só com esse modelo aqui, que vem assim, ó. Sem essa parte aqui. Isso aqui, ele é um amplificador de sinal. Aqui eu trabalho, é toda preta. Não tem desenhozinho aqui do Homem-Aranha, tá vendo aqui atrás? Quando instalo, esse modelo que eu compro, toda preta, geralmente eu pego a 18, 17, 18 reais. Aqui onde eu moro, quando eu vou instalar na casa da pessoa, eu cobro 50 reais. Já saio de lá e deixo instalado tudo bonitinho e certinho, conforme eu vou mostrar pra vocês. É muito rápido e fácil, não tem segredo nenhum. Porém, esse aqui eu comprei pra testar. Aqui, onde você vai ligar o USB, né, que precisa de uma alimentação. Aí você vai ligar a antena aqui, né, no amplificador. Aqui é a saída que vai pra sua televisão. Essa vai pegar lá atrás na antena da televisão e aqui na alimentação ali, USB. Esse aqui, com amplificador, ele custou 38 reais e a minha ideia de vender vai ser aqui 75 reais. Vou fazer um teste, né, pra ver se vai ser bom, se não vai, como é que vai ser aqui a venda. Porque mesmo na minha cidade, tem lugares um pouco mais distantes, que se eu vender só essa aqui, não capta tantos sinais. E pode ser que o amplificador ajude. Vou deixar o link dela aí embaixo também, sem o amplificador. E vou deixar o link dessa com o amplificador. Ah, e um detalhe. Levou 17 dias pra chegar, não paguei nenhum tipo de taxa. Só paguei mesmo o valor da antena. Não paguei taxa, não paguei frete, não paguei nada. Geralmente, essa antena também vem com esse adaptadorzinho. Ah, Diego, a minha televisão é muito antiga. Essa porta, ela tem convençor, porém ela não tem essa porta USB. Como é que eu faço? Calma, peraí, ó. Isso aqui é um carregador de celular. Basta você vir aqui no carregador de celular, ó. Ligou. Olha a luzinha aqui, ó. Luzinha ligada. Liguiça conecta na sua televisão e a anteninha você conecta aqui, beleza? Então agora é a parte que muita gente reclama que é só extensão de linguiça, porém é importante. Ah, Diego, ela vai funcionar em todas as televisões? Sim, desde que tenha conversor digital. Geralmente, essas televisões mais novas que estão saindo agora já têm conversor digital integrado. Então o que você vai fazer? Só conectar a antena e fazer a busca de canais. Ah, Diego, a minha televisão não tem conversor digital. Vai funcionar? Não, porque a antena não é um conversor. Ela só é um captador, certo? Então ela capta o sinal disponível onde você mora e retransmite através do conversor, que assim faz ali a distribuição para a televisão e você tem aí a imagem, os canais liberados aí da sua região para você ver, entendeu? Então ela vai funcionar sim, desde que tenha um conversor digital interno ou externo. Ah, Diego, funciona em televisão de tubo? Sim, funciona. Porém, tem que ter um conversor externo. Ela vai funcionar em qualquer lugar do Brasil? Gente, não confunda. Funcionar com captar. Funcionar, ela vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Agora, captar é totalmente diferente. Ela só vai captar os sinais disponíveis onde você mora. Por exemplo, se aonde você mora tiver um canal disponível, ela vai captar um canal disponível. Se não tiver nenhum canal, ela não vai captar nem um canal. Então a maioria das reclamações que eu vejo em relação a essa antena, geralmente nas avaliações, vão dizer, ah, comprei e não funcionou. Não é que não funcionou, ela não captou, porque não tem nada disponível. Ela capta canais como National Geographic, Animal Plant, esse tipo de canais? Não, isso aí é TV por assinatura. Se você quer esse tipo de canal, você tem que pagar uma TV por assinatura. E mais uma vez, seja sempre transparente com seus clientes para você não ter dor de cabeça. Então agora vamos parar de blá 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 e bora pro teste. E um detalhe, Diego, ela é a prova d'água? Não, ela não é a prova d'água. Ela vem com a fita dupla face pra você colar da parte de dentro ali do blindex ou algum outro lugar. Por isso que ela vem com o símbolozinho aqui do Homem-Aranha, que ela vai ficar desse jeito aqui. Eu uso a minha do lado de fora, porém a parte que eu uso tem tapagem, então ela não molha. Quando você for vender, fala, ó, ela não é a prova d'água. Você tem que usar lá de dentro aí do blindex, se possível, assim, um pouquinho mais alto que a televisão. Aqui ela vem cerca de dois metros e meio de cabo, ó. Tá aqui o tanto de cabo que ela vem. Deixa eu botar a ponta pra cá, ó. Tá aqui. E aqui temos aqui o nosso amplificador de sinal. Eu vou fazer o teste com a antena pura e depois eu coloco o amplificador. Pra vocês terem uma ideia se vale a pena investir em nenhuma com o amplificador ou não. Eu botei uma outra câmera lá na parte de trás pra vocês verem aqui em tempo real, porque tem sempre uma abençoada que parece, ah, mas você desconectou, não sei o que. Não vai desconectar nada. Vai tá tudo aparecendo em tempo real pra vocês. Vou deixar a antena aqui, não vou nem botar no meu blindex pra vocês verem que realmente tá sendo captado da antena. E como eu falei pra vocês, ó, tem uma gambiarra minha aqui na parte de trás, ó. Eu uso essa televisão pra fazer umas gambiarras doidas. Isso aqui é um alto-falante, ó. Tá aqui, ó, aparecendo na outra câmera aqui. E aqui também, deixei até aqui, ó, dois fiozinhos saindo aqui. Essa parte aqui, ó, que também é do alto-falante. Vou mostrar aqui na câmera de trás. Eu vou mostrar exatamente como eu faço na casa do cliente, tá? Eu gosto de reinstalar a televisão, porém você pode só fazer as buscas de canal. Isso aí vai de você, fica a seu critério. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou vir aqui em configurar, aqui em configurações da minha TV. Isso aqui eu tô fazendo na minha televisão. Cada televisão tem um sistema diferente. Eu vou aqui, ó, reinstalar a TV. Vou dar aqui em iniciar já. Prontinho, pessoal. Já terminei aqui de reinstalar a televisão. Praticamente já tá zerada. Alguns canais, é claro, vocês sabem que vai dar direitos autorais. Então eu vou botar uma tarjeta na frente, mas vocês vão ter uma noção aí de quais canais que estão funcionando. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui na câmera de trás aqui pra vocês verem que realmente é antena. Deixa eu colocar aqui, ó. Coloquei aqui a antena. Tá aqui conectada. Agora eu vou vir aqui em configuração. Vou aqui em procurar canais. Você vai colocar reinstalar canais. Sempre faça isso. Nunca atualize. Sempre reinstale os canais quando você for colocar aí na casa do cliente. Vamos lá. Eu vou botar em Brasil. Antena, tá? Sempre antena. Não cabo. Antena. Antena e iniciar. Agora vamos aí aguardar. Ó, até agora ela já achou de isolar. Finalizou. Encontrou 18 canais aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Lógico que tem canal que não vai funcionar. Tem canal que é repetido. Mas aqui a busca foram 18 canais. Se tivesse ali do lado de fora, como falei pra vocês, ia ter encontrado mais canais. Aqui parou no 2.1 TV Brasil. Não tá funcionando. No canal 4.1 do Globo HD. Não tá funcionando. SBT no 5. Aí, ó. Funcionando, ó. Limpinho. Deixa eu abaixar o volume. Aí, ó. Tá dando uma travadinha porque, como falei pra vocês, ela tá aqui. Se eu segurar ela aqui, ó. Segurei. Só que aí tem SBT em outro canal que pega mais limpo. Vamos lá. Ó, rede TV. Deixa eu ver. Aí, ó. Também. Limpo. TV Alto Litoral HD. Olha aí. Se eu segurar aqui, ó. Ó, virar pra cá. Olha lá. Como é que funciona. Porque, como eu falei pra vocês, tá aqui, vai ficar dando essa interferência mesmo. E aqui tudo fechado. Ó. Ó. CNT. SBT HD. Também não. CNT Rio. Aí, ó. Funcionando. Band HD. Aí, ó. Ó. Rede Vida HD. Recore em TTV. Olha aí. É, tá em HD. Aí, voltou. Tá vendo? É, como eu falei pra vocês, alguns canais são repetidos, mas já deu pra vocês terem uma ideia que realmente funciona. Vamos ver se com o amplificador agora vai ter alguma diferença. Vamos pegar aqui, ó. Aqui na câmera de trás. Deixa eu retirar. Tá aqui. Pra vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui no amplificador de sinal. Ó. Agora eu vou ligar ele aqui na porta USB da minha televisão e vou colocar ele aqui. Deixa eu... Deixa eu colocar ele assim. Aí. Coloquei ele ali. Vamos lá. Ó. Prontinho. E agora aqui, vamos voltar aqui no menu. Procurar canais. Reinstalar canais. Brasil. Antena. E iniciar. Vamos lá. Bom, tá aí, ó. Finalizando. Com o amplificador, pegou um canal a mais. No outro pegou 18. Com esse pegou 19. Vamos ver, amplificou, né? Um canal mais amplificou. Na verdade, o amplificador, ele não é que vai captar mais canais. Ele vai amplificar pra você captar o canal disponível, entendeu? Não significa, ah, o amplificador vai pegar 50 canais. Não. Ele vai ajudar a captar os canais que estão liberados aí aonde você mora. Não sei se você tá me entendendo. Não adianta você ter 10 canais liberados e querer captar 50. Aqui não vai, só vai captar o que tem disponível, entendeu? Parou aqui nessa. Vamos. Ó, Globo HD. Vamos ver se vai... Ó, aí tá agarrando um pouquinho, mas se eu mexer aqui, ela melhora, porque a antena tá deitada, né? Vamos lá. SBT HD. Também, ó. Tá no mesmo... De boa aí, ó. A outra aqui, cadê? Vamos ver, vamos ver. Rede TV. Também não. TV Alto Litoral HD. Funcionando aí. CNT Rio HD. Naquela hora não estava funcionando a CNT. Ó, vamos ver se eu mexer aqui pra ver. Ó lá, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Viu? Tá virado aqui pra baixo, não vai funcionar. Ó, SBT HD também. CNT Rio HD. Alguns canais se repetem, ó. Band HD. Vamos ver. Ó. Rede Vida HD na... Sem o amplificador não estava funcionando, ó. Tá vendo? Agora está funcionando. Vamos lá. Record Inter TV RJ. Ó, aí. HD HD. TV Boa Ventura. Essa não estava na outra, hein. Vamos ver. Aqui é a Globo. E está aí, ó. Aqui onde eu moro, o sinal, ele é tão bom que se eu tirar aqui, ó. Eu vou tirar a antena. Vou tirar a antena do amplificador, pra vocês terem ideia. Tirei a antena, né. Olha lá. Quer ver? Não me envergonha não se estava funcionando. Deixa eu ver um outro canal que pega aqui. Só com o amplificador. Porque aqui, até com um pedacinho de cobre, aqui funciona, cara. Deixa eu virar assim pra ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver que está... Olha lá. Tá vendo? Aqui atrás da câmera funcionando. Vou tirar aqui também do USB. Está só o amplificador. Viu? Por isso que eu falo pra vocês. Tem lugar que funciona tranquilo. A captação de sinal é muito boa. Pra vocês verem que realmente a antena... Vou retirar aqui, ó. Vai travar, ó. Ó. Travou, viu? Vou colocar aqui agora. Ó. Coloquei só o amplificador. Aí. Funcionando tranquilamente. Bom, gente. Então, o vídeo foi esse. Esse teste pra mostrar pra vocês e como que está lá essa... Essa antena HD. Em relação ao amplificador, parece que melhorou um pouquinho. Mas aí eu tenho que fazer mais testes na casa do cliente. Aqui eu estou no ambiente fechado. Não tenho como eu dar uma opinião 100% válida. Mas aparentemente aqui alguns canais que não estavam funcionando com a antena normal funcionou com o amplificador. Ou seja, já ajudou em alguma coisa, né? Mas tá aí. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like que é muito importante também ativar o sistema de notificações. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço. Que papai do céu abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Fui! Tchau!